Vamos ver o que foi notícia no mundo dos negócios do Espírito Santo. A repórter Fernanda Batista mostra pra gente. O ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, é o novo chanceler da Universidade Vila Velha. Nos planos estão a criação de cursos de Medicina Robótica e Transição Energética. A gente quer uma economia verde do sim, mas do sim responsável. Produzir é fundamental e esse tema vai ter o desdobramento em vários programas de MBI, Master Business of Innovation, tanto na área de energias renováveis. A outra vertente que junto ao Paulo a gente vai estabelecer é a Medicina Robótica e todas as suas vertentes, com uma sede internacional em Miami, para que a gente possa trazer robôs para os hospitais brasileiros, educar os nossos alunos médicos, para que as cirurgias tenham a precisão da robótica. A UVV é a única universidade particular do Estado e foi eleita novamente a melhor do Brasil este ano. Com a ajuda de Guedes, quer expandir suas atividades para outros países. No primeiro semestre deste ano, a Wine alcançou uma receita de quase 350 milhões de reais. A expectativa é encerrar 2023 com faturamento próximo de 1 bilhão de reais e 30 milhões de garrafas comercializadas. Hoje a gente vê que 20% do consumo de vinho no Brasil se dá de alguma forma por uma via digital. Então, hoje a gente participa bastante dessa jornada, principalmente através do clube de assinatura e depois vendendo garrafas avulsas para os nossos assinantes. Então a gente teve uma estratégia muito focada em trazer novos assinantes e cuidar desse assinante dentro de casa de forma digital. A partir da segunda quinzena de dezembro, a CVC, principal agência de viagens do país, vai operar voos de Vitória para o Rio de Janeiro e para Porto Seguro, na Bahia, sem escalas. Teremos, partindo de Vitória, dois voos semanais para Porto Seguro, aos sábados e às quartas-feiras e também dois voos semanais para o Rio de Janeiro, às quartas e aos domingos. E aí a gente vai proporcionar ao público capixaba uma combinação de destinos, porque o Rio de Janeiro você acaba distribuindo ali para muitos outros lugares, você distribui com uma possibilidade bem mais em conta de voar para outros lugares dentro do próprio Brasil ou para todo o exterior. E no caso de Porto Seguro, como a gente já tem essa similaridade com esse polo turístico, também trazer uma facilidade de voar direto e de combinar pacotes de cinco e de quatro dias de permanência lá em Porto Seguro. Dono de 19 agências da CVC na Grande Vitória e interior do estado, Serguei colaborou para garantir essas operações. Ele adianta preços de pacotes de viagens que irão contar com os voos. Essa operação, a gente está estimando ela num programa que seria de oito dias, por exemplo, para quem quisesse passar o sábado a sábado, né? É R$ 1.200,00 e está incluso nesse valor o aéreo ida e volta, o hotel com café da manhã, traslado de chegada e saída e passeios. De graça, né? Não é nem o valor de um aéreo só para Porto Seguro se a gente pesquisar hoje com conexão ainda em algum lugar. Música 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 Música